E aí está o jovem Joseph Smith, o que ele era mesmo, alguém lembra? Alguém lembra o que ele era? Um jovem caçador de tesouros, vendia mapas de tesouros inexistentes. Então, a primeira visão de Joseph Smith, foi Deus o Pai, Jesus Cristo aparecendo a ele, e aí o que aconteceu? Perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim, qual de todas as seitas ou igrejas, vamos colocar assim, era verdadeira e qual deveria unir-me? Foi-me respondido que não deveria me unir a nenhuma, por quê? Porque todas estavam erradas, e o personagem que se dirigiu a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista e que todos aqueles mestres eram corruptos. Então, o mormonismo, como a gente pode perceber, já começou a ir criticando as igrejas, criticando religião. Eles dizem que não criticam, que só falam da igreja deles. Então, vamos mais à frente. Aí, este, então, era o presidente na época, Gordon B. Hinckley, e ele disse o seguinte, em outubro de 2002, ele disse, nossa força total descansa sobre a validade dessa visão, ou ocorreu, ou não ocorreu. E ele diz assim, se esta visão não ocorreu, então, esta obra, o mormonismo, é uma fraude. Vamos, então, provar que não ocorreu e que esta obra é, de fato, uma fraude. Mais tarde, Joseph Smith estava lá, orando na floresta, quem apareceu para ele? Um anjo chamado Moroni. E este anjo, então, disse a ele que, num monte chamado Cumora, em Palmyra, Nova York, tinha lá as placas de ouro enterradas. E aí, que continham, então, o livro de mormon, escrito no egípcio, do hieroglifo reformado, uma língua inexistente. O anjo, então, deu a ele essa orientação, ele foi lá, segundo o mormonismo, escavou e descobriu as placas de ouro. Bom, estava escrito num idioma inexistente, como que Joseph Smith iria traduzir aquelas placas. E é interessante, porque a gente tem vários relatos das visões. Mas, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos lá na Galáxia, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 1, verso 6 a 8, ele vai dizer, eu estou maravilhado de vocês, estou maravilhado porque vocês passaram muito rápido daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí, outro evangelho. Nem todo mundo está pregando o verdadeiro evangelho. E Paulo está dizendo assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, não está falando do inferno, está falando do anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, anátema, maldito, amaldiçoado. Está aí, outro evangelho é que os mormons pregam. E aí, a gente tem, segundo o mormonismo, desta visão, das placas que ele encontrou, nós temos então o livro de mormon, que é um outro testamento, como dizem os mormons, é um outro evangelho. Mais à frente. Então, o mormonismo ensina o quê? Que houve uma apostasia geral da igreja, que a igreja cristã apostatou da fé. Começou lá com a morte de João, segundo o mormonismo, e aí o cristianismo foi sendo perdido completamente. Mas em 1800 e alguma coisa, Deus então restaurou o evangelho. Está baseado na apostasia geral, que nenhum credo era verdadeiro na terra. Foi necessário então fundar, em 1830, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí eles dizem, Deus restaurou o cristianismo verdadeiro, e a autoridade do sacerdócio, através do fundador do mormonismo, Charles Smith. Vocês lembram que a semana passada, nós mostramos aqui naquele filme, feito por ex-mormons, The God Makers, fabricantes de deuses, que os mormons vão comparecer perante Deus o Pai, Jesus Cristo e Joseph Smith. Então, em outras palavras, a salvação deles também depende de Joseph Smith. Aí Joseph Smith foi lá, desenterrou as placas, segundo a história do mormonismo. Desenterrou aquelas placas, mas ele não conseguia ler o que estava escrito ali. Aí o que aconteceu? Ao lado dessas placas, segundo Joseph Smith, o anjo tinha deixado duas bolas de cristal. Joseph Smith então, passava a mão nas placas de ouro, olhava dentro do chapéu dele, estavam as bolas ali de ouro, aquelas bolas de cristal. E ele olhava para aquelas bolas e ia traduzindo o livro de mormon. Então, segundo o mormonismo, esta é a origem do livro de mormon. Esta não é a verdade, nós sabemos muito bem disso. A mulher de Joseph Smith, Emma Smith, diz que ele traduziu este livro aí pelo poder do ocultismo. Tem várias contradições, Mas, este livro, o livro de mormon, relata o que? A história de uma civilização pré-colombiana de hebreus, que emigraram para as Américas. Sabia que para os mormons, Jesus já esteve aqui, inclusive na Venezuela, aqui muito próximo. Então, o mormonismo ensina que Jesus esteve aqui, na América. Mais à frente, e aí na Bíblia, segundo o mormonismo, porque os mormons têm pelo menos cinco fontes de autoridade. Livro de mormon, doutrina e convênios, pérola de grande valor, o profeta atual e a Bíblia. Quantas fontes de autoridade nós temos? Uma, apenas uma. Toda e qualquer igreja cristã, tem apenas uma fonte de autoridade. Qual é? A Bíblia. Então, para nós cristãos, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas os mormons usam a Bíblia? Usam. Crem na Bíblia? Vão dizer que creem. Mas eles dizem, olha, foram tiradas muito... Vivo, né? A igreja, esse profeta vivo, o que ele falar, não importa se vai contrariar a Bíblia, se vai contrariar o livro de mormon, doutrina e convênios, ou qualquer outra escritura. A palavra deste profeta é para eles a palavra de Deus e autoridade máxima dentro do mormonismo. Olha lá. A Bíblia, então, declara que não há um só Deus verdadeiro. A Bíblia declara que não que há, perdão, a Bíblia declara que há um só Deus verdadeiro. Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu redentor, não há Deus, senão eu. Fora de mim não há Deus. Não há outra rocha que eu conheça. E aí, você tem todos esses textos bíblicos mostrando a existência de um único Deus. Então, Deus sempre existiu. antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a Bíblia defende a existência de um só Deus. Mas a doutrina do mormonismo, é que existem muitos deuses. Você sabia que o sonho de todo missionário mormon, é um dia ser um Deus? Que eles estão trabalhando para isso? Para serem deuses. E aí, o mormonismo ensina muitos deuses, diz que Deus o Pai é um homem exaltado. O que é isso? Deus exaltado, um homem exaltado, que alcançou a exaltação pelos seus méritos próprios. E aí, eles dizem também que esse Deus tem um corpo de carne e osso. Nós sabemos que Jesus disse que Deus era Espírito. Conversando com a mulher samaritana, ele disse, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus o Pai tem uma esposa celestial com quem tem filhos espirituais. Então, todos os anjos são filhos espirituais de Deus. Os demônios também eram filhos espirituais de Deus. Lúcifer era filho espiritual de Deus. Então, Lúcifer, segundo o mormonismo, é irmão de Jesus Cristo. Então, olha lá, e eles, os deuses, disseram, haja luz e houve luz e ele e os deuses compreenderam a luz porque ela brilhava e eles dividiram a luz ou fizeram com que ela fosse separada das trevas e os deuses chamaram a luz dia e as trevas chamaram a noite. Isso está na Bíblia? Claro que não, não está na Bíblia, isso está no livro Pérola de Grande Valor, no livro de Abraão, capítulo 4, verso 3 a 5. Não está na Bíblia isso, está bom? Não vai tentar encontrar isso na Bíblia porque você vai perder seu tempo. Olha o que Joseph Smith diz, Deus uma vez foi como nós somos, como nós somos agora, então Deus já foi, é um homem glorificado. O primeiro princípio do Evangelho é saber com certeza a natureza de Deus que um tempo foi o homem como nós somos, sim, que Deus o Pai de nós todos habitou sobre uma terra, então para os mormons Deus o Pai tem um outro Pai, ou seja, Jesus Cristo tem um avô, a Bíblia fala do avô de Jesus Cristo? Claro que não, mas o mamão não me ensina isso, e aí logo esse Deus era um homem, este homem então alcançou a exaltação e se tornou o Deus, olha lá, o Pai possui um corpo de carne e osso tão tangível como o do homem, logo o mormonismo crê o quê? Que Deus o Pai veio aqui na terra, bateu lá na porta de Maria, manteve uma relação física, porque Deus o Pai tem um corpo de carne e osso, daí nasceu Jesus, logo o mormonismo ensina que Jesus não nasceu de uma virgem, então Deus agora é um homem exaltado com poder e crescimento eterno, o que isso quer dizer? Que todo mormon sonha em um dia ser Deus, ele crê nisso, que como o Pai Celestial alcançou a exaltação, qualquer um de nós podemos também ser igual a Deus, olha lá, nosso Pai nos céus vive dentro de uma relação exaltada de matrimônio, não importa quão alto tem chegado, vai chegar, Deus não está só, pois ao seu lado junto com Ele em toda a sua glória, uma glória similar a dEle está sua companheira a mãe de seus filhos, tá, então esse Deus mormon tem vários filhos, a Bíblia diz que Jesus é o filho unigênito, o que quer dizer unigênito? O único gerado por Deus, não tem outro filho, acaso há outro Deus? Não, há um só Deus, e esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, agora veja o mormonismo ensina o que? Que esse Deus Pai, tem uma esposa no céu, que não só isso, mas Jesus é Espírito irmão de Lúcifer, olha lá, pois bem, do modo que temos um Pai nos céus, também temos uma mãe ali, uma mãe glorificada, exaltada, enobrecida, é isso que o mormonismo ensina, pastor, eles adoram Maria? Não, os mormons não adoram Maria, os mormons vão dizer que adoram um só Deus, e eles nem podem adorar Jesus, segundo um profeta mormon, um profeta não, segundo um líder da igreja mormon chamado Bruce Maconky, ele diz que não pode adorar Jesus, porque eles negam a trindade, Jesus é apenas o filho de Deus, mais na frente, claro que é também um Deus, mas não é o Deus todo poderoso, olha lá, acredito então que a trindade é composta de três deuses separados, logo o Espírito Santo é um dos personagens do Espírito, o Espírito Santo não tem uma forma corpórea, e age como força e não como um ser pessoal, mantendo uma unidade com o Pai na essência, os homens dignos podem um dia chegar a ser deuses também, esse é o sonho de todo missionário mormon, ele quer um dia chegar a ser Deus, bom, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho em completa unidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo é um ser pessoal, como Deus o Pai é um ser pessoal, Deus o Pai não tem um corpo de carne e osso, então Deus se relaciona com o homem, porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Jesus disse eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Consolador, então a Bíblia ensina que Jesus é o Filho unigênito, a palavra grega unigênito quer dizer monogne, que significa único, sem igual na sua categoria, logo podemos afirmar que Jesus não é um anjo, que Jesus não é um homem, ele é 100% homem, 100% Deus, mas não é apenas um homem como alguns ensinam, tá, então Jesus não é irmão de Lúcifer, não é o arcanjo Miguel, como ensinam por exemplo os adventistas, então quando a palavra grega lá para Jesus é usada monogne, significa único, não tem ninguém igual a ele, é o único que compartilha também a sua natureza divina, isso não se refere a procriação, porque Jesus não foi criado, ele é o criador de todas as coisas, mais a frente, e aí os cristãos são feitos filhos de Deus por meio da adoção, por isso João vai dizer a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, então nem todo mundo é filho de Deus, a gente sabe que tem muito esse conceito aí fora, não, todo mundo é filho de Deus, não, todo mundo é criação de Deus, filho, só aqueles que recebem Jesus, e aí são adotados, não são nascidos, ninguém nasce filho de Deus, mas veja por exemplo, na congregação cristã, o indivíduo lá, está lá o membro da congregação cristã, o filho dele por exemplo, nasce na graça, nasceu na graça, ninguém nasce na graça, nós recebemos a graça, tá? Filho de Deus, só Jesus Cristo, então o Espírito Santo, não o Pai, que fez conceber Maria, nós sabemos que Jesus foi gerado, não por um outro homem, foi gerado pela Virgem Maria, então Satanás como um anjo caído, é um ser criado, é um ser limitado, não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, Jesus sim, Satanás não, nem os anjos, mais a frente, e aí Jesus, é um filho espiritual, do nosso Pai Celestial, diz o mormonismo, Jesus e Satanás, são irmãos espirituais, aí o mormon diz assim, o corpo físico, terrenal de Jesus, foi concebido, por relações sexuais, entre Deus o Pai, e a Virgem Maria, então Deus o Pai, tem um corpo de carne e osso, desceu aqui na terra, bateu na porta de Maria, deitou com ela, logo Jesus não nasceu de uma virgem, por quê? Deus o Pai tem um corpo, para eles, nós sabemos, à luz da Bíblia, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, não tem um corpo, olha lá, então, Jesus e Satanás, são irmãos espirituais, necessitavam de um Salvador, que pagasse por nossos pecados, e nos ensinasse como retornar, ao nosso Pai Celestial, dois de nossos irmãos, se ofereceram para ajudar, nosso irmão maior Jesus, quem então se chamava Jeová, disse, eis-me aqui, envie-me a mim, isso está no livro de Abraão, capítulo de número 3, verso de número 27, Satanás, quem se chamava Lúcifer, também disse, olha o que Satanás, irmão de Jesus, segundo o mormonismo, diz, eis-me aqui, envia-me a mim, serei teu filho, e resgatarei, todo o gênero humano, depois de escutar, aos seus dois filhos, nosso Pai Celestial, disse, enviarei o primeiro, isso está no livro, princípio do Evangelho, edição de 1994, página 17, e página 18, então, este conceito mormon, de que, houve um plano, para salvar o planeta Terra, e aí dentro desse plano, Jesus mormon, apresentou lá o plano dele, e Lúcifer, irmão de Jesus, também apresentou, só que os deuses se reuniram, e aprovaram o plano de quem? Do Jesus mormon, e aí Lúcifer se rebelou, então Lúcifer, convenceu, uma terça parte dos anjos, isso dentro da teologia mormon, convenceu uma parte, a terça parte dos anjos, e houve uma batalha no céu, anjos lutaram ao lado de Deus, anjos lutaram ao lado de Lúcifer, mas alguns anjos, resolveram não entrar na batalha, sabe o que aconteceu? Então, nós sabemos que Deus, venceu a batalha contra Lúcifer, e aí Lúcifer, juntamente com os seus anjos, foram todos enviados para a Terra, segundo o mormonismo, são os demônios, então, aqueles anjos, que foram valentes na batalha, também foram enviados para a Terra, são quem? todos os brancos, todas as pessoas, de pele clara, que não tem sangue africano, correndo nas veias, mas aqueles anjos, que não foram fiéis na batalha, não foram valentes, que, disseram assim, não, eu não vou entrar nessa briga aí não, Deus também, mandou eles para a Terra, amaldiçoou eles, alguém sabe, qual é a amaldição, que Deus colocou sobre Caim? segundo o mormonismo, nariz achatado, e pele escura, é isso mesmo pastor? não, claro que não, Deus não faz acepção de pessoas, e aí é interessante, porque o mormonismo, ensina isso, e logo a raça negra, foi por 140 anos, amaldiçoada por Deus, o profeta mormon, chamado Brigham Young, o segundo profeta desta igreja, disse que qualquer mormon, que se casasse com um negro, morreria na hora, então era proibido dentro da igreja, eu estou inclusive, para fazer um vídeo, porque, eu dei uma entrevista aí, para uns adventistas, e eles agora estão, tentando me refutar, estão dizendo, que o adventismo, nunca ensinou o racismo, não sei se vocês sabiam, mas por exemplo, durante muitos anos, a igreja adventista, ela não incentivava, um negro a casar com o branco, não incentivava, aí eles estão argumentando lá, a constituição, o período em que, L. White disse isso, e etc, bom, a gente vai ver depois, fiquem atentos aí, que em breve, eu vou gravar um vídeo, com as provas do racismo, dentro do adventismo, no mormonismo está aqui, as provas, agora interessante, não é, porque, Jesus segundo o mormonismo, foi concebido, por meio da relação sexual, entre Deus, o Pai e Maria, olha lá, no princípio do Evangelho, edição de 88, página 53, porque Deus o Pai, vem a ser literalmente, o Pai de Jesus Cristo, que nasceu de uma mãe mortal, e um pai imortal, o nascimento do Salvador, foi tão natural, quanto dos nossos filhos, foi o resultado, de uma ação natural, ele participou da carne e sangue, ele foi gerado por seu pai, assim como nós somos gerados, pelos nossos pais, olha que absurdo, e esta igreja, é chamada, igreja de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias, bom, a salvação, até foi o tema, do debate hoje, na rádio musical, que é necessário, para ser salvo, só crer em Jesus, eu defendi, que sim, acabei de ver, antes de vir para cá, um áudio, da pastora Camila, me parabenizando, pela participação, no programa, ela disse assim, pastor, eu fiquei horrorizado, horrorizada, com as colocações, que foram feitas ali, por quê? Porque infelizmente, muitos evangélicos, acreditam que tem que fazer, alguma coisa, para sua salvação, e não é assim, a salvação, é um presente de Deus, ninguém merece, não tem que fazer nada, só tem que aceitar, o presente, é só isso, e aí, o perdão dos pecados, então, a vida eterna, são dons gratuitos de Deus, para todos que colocam, sua confiança em Cristo, a salvação, é só pela graça, a parte das obras, da lei, Paulo diz que, ninguém vai ser, justificado, pelas obras da lei, Paulo diz também, aos irmãos da cidade de Éfeso, que é pela graça, que nós somos salvos, por meio da fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, então, o nosso destino, é determinado, ao morrer, por isso que Hebreus 9, 27 diz, ao homem, está ordenado a morrer, uma só vez, vindo depois disso, o juízo, então, o livro de Mórmon, ensina uma salvação, não pela graça, mas pelas obras, agora, eu quero que você preste muita atenção, nessa declaração, que está no livro de Mórmon aí, em 2 Néfi, capítulo 25, verso 23, Por que trabalhamos diligentemente, para as escrever, a fim de persuadir, nossos filhos, nossos irmãos, a acreditarem em Cristo, e se reconciliarem com Deus, pois sabemos, que é pela graça, que somos salvos, está certo aí? Não é pela graça? é pela graça, é pela graça, depois, de tudo, que pudermos fazer, então, somos salvos pela graça, quando? Segundo o mormonismo, depois de tudo, que pudermos fazer, é salvo pela graça? Não, é salvo por obras, tá, depois de tudo, que pudermos fazer, normalmente, as seitas, como os adventistas, os mormons, a sessão de Jeová, o Espiritismo, a própria Igreja Católica, então, esses grupos religiosos, apregou, uma salvação, por obras, mas, quando Martinho Lutero, estava lá dentro da Igreja Católica, que era sacerdote católico, monge católico, então, ele ficou indignado, porque, era um período, em que a Igreja, estava vendendo, a salvação, o período das indulgências, e aí, Deus usou Martinho Lutero, para, simplesmente, traduzir a Bíblia, para o seu povo, porque, a Igreja Católica, a Missa, era em latim, a Bíblia, era em latim, e o povo, não sabia o latim, então, a Igreja Católica, durante muito tempo, nós vamos ver, inclusive, aqui é um estudo, sobre o catolicismo, durante muitos séculos, a Igreja Católica, ela, proibia, os católicos, de lerem a Bíblia, dizia, que eles iam ficar doido, maluco, enfim, igual, a Congregação Cristã, também, a Congregação Cristã, ensina, que a letra mata, ou seja, estudar a Bíblia, está errado, é um conceito deturpado, agora, olha isso aí, primeiro estado, para o mormonismo, você já existia, como você já existia? Quem quer responder? como você já existia? Porque Deus está se relacionando com a sua esposa, a deusa, gerando o quê? Filhos espirituais, que vão tomar um corpo, e não tem também isso no meio evangélico? Você nunca viu, por exemplo, os hinos, saudade da cidade santa, Jerusalém, não tem isso, pastores dizendo assim, ah, ele voltou para Deus, peraí, como é que ele voltou para Deus? Ele morava no céu? E aí, você já existia antes do seu pai, se relacionar com a sua mãe? Não, no momento, em que seu pai, se relacionou com a sua mãe, há uma intervenção divina, e aí você é formado, como diz a Bíblia, depois você lê a Zacarias, capítulo de número 12, se eu não me engano, eu vou ver depois, e dou aqui o versículo para vocês, tá, mas Deus forma, o espírito do homem, dentro dele, Deus não tem um depósito de espíritos, porque o mormonismo, crê nisso, a igreja católica, também ensina isso, Deus não tem, um depósito de espíritos, então está lá, vida, eternal, aí vem, segundo estado, vida terrenal, aí, conforme as suas obras, você pode ir para o reino celestial, e ser um Deus, mas fica tranquilo, se você não chegar a ser um Deus, você vai para um outro caminho, que é o reino terrestre, se você não chegar, a ir para o reino terrestre, ainda tem um outro, reino celestial, celestial, agora, se você critica o mormonismo, como eu, então você já vai direto para as trevas, para o inferno, e todos aqueles mormons, que abandonam o mormonismo, e se convertem, eles então vão para o reino, segundo o mormonismo das trevas, mais a frente, bom, o mormon então prega essa salvação, pelas obras, mas olha só, ressuscitados pela graça, mais salvos, exaltados a divindade, pelas obras, incluindo lealdade aos líderes, batismo por imersão, fé em Cristo, obediência aos ensinos, e as cerimônias da seita, a prática das boas obras, você sabia que os mormons, vão buscar o dízimo, na casa do membro, você sabia, por exemplo, também que os mormons, não podem tomar café, não pode tomar coca-cola, não pode tomar chá preto, tem toda uma regra ali, ele tem que ser obediente, acredito que após a morte, o homem terá uma segunda chance, através do batismo pelos mortos, por isso a igreja mormon, tem o maior departamento genealógico do mundo, eles sabem quem foi teu pai, teu avô, bisavô, tataravô, e aí vai, quer toda a tua linhagem, é só mandar lá para, departamento deles, departamento de genealogia deles, eles vão te dar toda a sua descendência, e isso aí inclusive, está lá numa caverna nos Estados Unidos, a prova de bom, de bomba atômica, é um abrigo nuclear lá, que eles tem nos Estados Unidos, numa montanha lá, tem o relatório de todo mundo, do mundo inteiro, por quê? A igreja mormon tem pessoas na CIA, no FBI, tem pessoas no Senado Americano, tem pessoas em tudo quanto é lugar, o mormonismo, então eles investem muito, por que que eles são obcecados por genealogia? Porque se o seu avô, bisavô, tataravô, não conheceu o mormonismo, aí você vai no templo mormon, e se batiza, pelo seu ente querido, e eles creem, que o seu ente querido, vai sair deste mundo, onde ele se encontra, e vai para o céu mormon, porque você se batizou por ele, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, o filho não leva a culpa do pai, o pai não leva a culpa do filho, eu sou responsável pelos meus pecados, meu avô, meu bisavô, meu pai, meu tataravô, foram responsáveis pelos pecados deles, e depois da morte, como diz Hebreus 9, 27, segue-se o juízo, mas veja que os mormons, vão tentar usar a Bíblia, para defender, o batismo pelos mortos, quer ver, abra sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo, aos irmãos na cidade de Corinto, capítulo de número 15, segunda carta, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, será que o apóstolo Paulo, está defendendo aqui, com base nesse texto, batismo pelos mortos? eu te garanto, que nenhum apóstolo do Senhor Jesus, nenhum discípulo dele, ensinou o batismo pelos mortos, 15, 29, 15, 29, primeira coisa, 15, 29, encontraram? 15, 29, está escuro para mim, alguém pode ler, por favor? quem pode ler? achou? 1 Coríntios 15, 29, 15, 29, toda vez que você lê um texto da Bíblia, você não pode se esquecer, você não pode esquecer, que existe um contexto, então você tem que fazer, três perguntinhas básicas, quem está falando, para quem está falando, e por que está falando, quem encontrou aí, 15, 29, leia o 28 primeiro, leia o 28 primeiro, e pelo 28, o 28 primeiro, e pelo 28 primeiro, E aí? Com base nesse texto que você acabou de ler, Sida, será que o apóstolo Paulo está ensinando batismo pelos mortos? Bom, em primeiro lugar, o texto que está aí, de 1 Coríntios 15, não é batismo, o texto de 1 Coríntios 15 é ressurreição, então o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está mencionando que os pagãos criam na ressurreição, ao ponto de se batizarem pelos mortos, o texto diz, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, ele não está falando da igreja, está falando eles, interessante não é? Por que eles se batizam pelos mortos? Então Paulo quer incentivar os irmãos na cidade de Coríntio, a crerem na ressurreição, e ele usa o exemplo dos pagãos, que criam na ressurreição, ao ponto de se batizarem pelos mortos. Agora veja no versículo de número 30, agora ele está falando da igreja, quer ver? 31, 31 aliança, 31, é. Olha aí, então agora ele está falando de quem? Agora ele está falando da igreja. Agora ele está preocupado aqui com a igreja, porque nós, né, somos perseguidos, nos expomos ao perigo, e aí vai. Tá, então agora ele está falando da igreja, mas quando ele está falando dos pagãos, por que eles se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que se batizam eles? Esse, esse é o segredo do texto. Agora veja aqui no verso de número 30, e por que também nós, olha só, nos expomos a perigo a toda hora? Agora ele está falando da igreja, porque nós igreja, nos expomos a perigo a toda hora. Tá, então tem esse segredinho aí. O batismo pelas águas, que purifica o pecado, logo quem está vivo, pode batizar-se pelos antepassados, que já morreram, na tentativa de salvar o maior número deles. Só a vida eterna para aqueles que for da igreja mormo, isso ensina o mormonismo. Bom, a Bíblia ensina que não se dá após a morte do homem, aí não há uma segunda chance, a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, após a morte de todos os homens, ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para vergonha e tormento eterno, e a condenação é eterna, é o que diz a Bíblia, mais à frente. Acredito então que o casamento, isso é interessante para o mormonismo, se você, Sida, digamos que não é mais da igreja Batista Ágabe, resolveu ser mormo, então você começou agora a namorar com o mormo, vai se casar, ele vai te levar no templo, e aí lá o seu esposo tem a opção de fazer um casamento eterno ou não. Então ele vai dizer, Sida, olha, eu não quero fazer um convênio eterno, o que quer dizer isso? Que o teu esposo no céu mormon, não vai ser teu esposo, ele vai poder ter várias esposas, mas você não vai poder escolher vários esposos, vai ser escolhida por alguém que já tem várias esposas. Então eu falei aqui, que Joseph Smith teve 84 esposas, o segundo profeta desta igreja, chamado Brigham Young, ele disse que sem a poligamia, ninguém chegaria a ser Deus. E por isso que em Utah hoje, tem mormos que tem seis esposas, tem lá, mas não é desta igreja, é facção desta igreja. Então, no Brasil temos duas igrejas mormos, mas em Utah, deve ter pelo menos umas 20 diferentes, 20 facções do mormonismo. E uma dessas facções aí, são os seguidores do profeta Brigham Young, que são poligamos, porque ele ensinou, que sem a poligamia, ninguém vai ser Deus. Olha lá. Então, essa validade, após a morte, vai depender da afinidade espiritual dos cônjuges. Então, eu vou também no templo, levo a Sônia, e tenho a opção de fazer um convênio eterno. Se eu falar não, eu vou poder ter várias esposas no céu, ela vai ser minha esposa aqui na terra. Mas se eu falar sim, então eternamente minha esposa no céu. Se eu falar não, posso escolher várias esposas. Olha que coisa interessante o mormonismo ensina. Então, por que o mormonismo baniu a poligamia? Porque o governo norte-americano proibiu. Mesmo em Utah, é proibido. Mas esses mormons, seguem o profeta. Não importa o que o governo diz, tá? Um casamento, então, realizado fora desses padrões, resulta na dissolução com a morte, gerando uma vida de solteiro e de condição inferior na eternidade. Mais à frente. Bom, apesar da existência da poligamia na Bíblia, o casamento instituído por Deus, é confirmado por Jesus e pelos escritores bíblicos. E o casamento bíblico é monogâmico. Não há casamento após a morte. Jesus disse, lá no céu, não se casam, nem se dão em casamento. Ninguém vai gerar filhos espirituais no céu, com as suas esposas deusas, não é nada disso. Mais à frente. Bom, existem inúmeras contradições do mormonismo. Deus habita no coração do homem, tá? No livro de Alma 34, verso 36. No doutrina e convênios, Deus não habita no coração do homem. Declaração. Há um só Deus. Alma, capítulo 11, verso 22. Alma, capítulo 26, verso 29. Contradição. Existem muitos deuses. Ensinamento do profeta Joseph Smith, página 362. Declaração. Deus é o criador de tudo. Contradição. Deus tem um pai. Ensinamento, então, do profeta Joseph Smith. Declaração. Deus é espírito. Contradição. Deus tem um corpo de carne e osso. Tá vendo como o mormonismo se contradiz a si próprio? São muitas as contradições. Peguei apenas algumas. Declaração. Cristo nasceu de uma virgem pelo Espírito Santo. Tá no livro de Alma, capítulo de número 7, verso 10. Contradição. O pai físico, porque Deus tem um corpo de carne e osso, concebeu Jesus através do sexo natural com Maria. Isso quem disse foi Brigham Young no seu jornal de discursos, volume 1, página 50. Declaração. Davi e Salomão praticaram a poligamia. Ato abominável. Contradição. Davi e Salomão praticaram a poligamia e foram justificados. Declaração. A vida eterna é conseguida pela fé em Cristo. Contradição. A vida eterna é conseguida pela fé de fazer tudo que é preciso. Está lá a pérola de grande valor. A fé em Cristo e depois de tudo que tivermos feito. Mais à frente. Estes são os templos mormons. Aquele é o templo de São Paulo. O primeiro templo. Foi construído aquele templo em 1978. Inaugurado dia 9 de junho de 1978. Aí a gente tem o templo, volta por favor, volta um pouquinho. A gente tem ali o templo de Recife, o templo de Porto Alegre, o templo de Campinas. São Paulo tem dois, Campinas e tem lá na Francisco Morata. Tem Recife, tem Porto Alegre e tem também Manaus. Agora tem vários templos, mais à frente. Qual o propósito desse templo? Qual o significado dele? Não sacrificam animais. Não são usados para culto. Templo mormon. No Brasil só tem dois. Então, adoração aos domingos. Aliás, dois não. São Paulo só tem dois. Então, são utilizados para ordenanças especiais. Isso é tirado da maçonaria. Joseph Smith era grão-mestre da maçonaria. Então, o templo tem lá. A gente já visitou vários templos. Você lembra disso? A sala celestial, que ninguém podia falar nada. Só aqueles espelhos vendo o infinito. As pessoas chorando lá naquela sala celestial. Porque é a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de quem? Mãos de homens. Então, eles afirmam ser o templo, uma extensão do tempo vivo. Você está vendo aqui? Lá em cima, Israel. Isso aí é o anjo Moroni. É um anjo de quase oito metros de altura. Pelo menos cinco metros tem. Cinco metros de altura. Folheado a ouro. Todo o templo mormon tem lá o anjo Moroni tocando a trombeta. Que é, segundo o mormonismo, o evangelho eterno. Volta lá, Israel. É um lugar muito luxuoso. Os templos são sempre muito luxuosos. Então, lá são realizadas as ordenanças do casamento eterno. Batismo pelos mortos e assim por diante. Mais à frente. Olha lá. Então, o batismo pelos mortos é realizado aí, nesse lugar. A cabeça de boi, representando as doze tribos de Israel. Água aquecida. Então, a pessoa vai lá, desce ali naquela água. E aí, pode salvar o familiar dele, que não era mormon. Por isso que eles são obcecados por genealogia. Tá? Mais à frente. Isso aí é o templo bíblico. Interessante, porque o templo mormon não realiza os sacrifícios de animais. O templo bíblico sacrificavam. E aí vai. Mais à frente. Tem muitas diferenças do templo mormon, para o templo bíblico. Então, o templo mormon é o lugar para cobrar, é o lugar para cobrar ordenanças sagradas. Considerando que na igreja mormon se permite entrar participantes de atividades do tempo. Aos que não são os sacerdotes, a gente encontra aí uma contradição. Contradiz a revelação da Bíblia. Por quê? Porque quem oferecia sacrifício? O sacerdote. Mais à frente. Olha lá. Em total oposição a Jesus, a igreja mormon insiste em manter em segredo os rituais do tempo. A Bíblia revela todos os rituais que haviam no templo bíblico. A igreja mormon alegre também possui um sacerdote arônico, restaurado. Mas ignora completamente este claro requisito da linhagem cura das escrituras. Então, não existem mais sacerdotes segundo a ordem arônica, nem segundo a ordem de Melchizedek. E Deus na Bíblia designou somente um templo. No tempo bíblico, no tempo bíblico, somente os sacerdotes tinham permissão para entrar. A expiação de pecados em preparação para adoração. Era o que acontecia no tempo bíblico. Todas as atividades no tempo bíblico eram de conhecimento do público. Segundo Crônicas 2,6. Mas quem é capaz de construir um templo? Quem sou eu então para construir um templo? A não ser como lugar para queimar sacrifício perante ele? E aí buscam os mormons estabelecer um acordo falso. Escondem e trocam os relatos históricos. Negam suas próprias doutrinas. Aos missionários batendo aí de porta em porta. E afirmações comuns incluem. Ah, nós somos cristãos. Somos da igreja de Jesus Cristo, dos santos últimos dias. Cremos da trindade. Cremos em um só Deus. Cremos que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Cremos da salvação pela graça em Jesus Cristo. Tudo isso os mormons vão dizer para você. Mas é esta a verdade? Por exemplo, sobre a visão de Joseph Smith. Há pelo menos seis versões diferentes. O pai de Joseph Smith, diz que apareceu um espírito, na forma de um sapo, que se fez homem. Em 1827. Marty Harris, um discípulo de Joseph Smith, diz que um anjo apareceu, depois então de uma noite de buscar tesouros. Joseph Smith mesmo mudou detalhes importantes. Quem apareceu? Foi um anjo? Foi Jesus? Foram vários anjos? Foi o pai? Foi o filho? Que idade ele tinha? 16? 17? 15? 14? Qual é a motivação dele orar? Então isso tudo, são inúmeras as contradições. Interessante porque o mormon vai dizer, pega o livro de mormon e você tem que orar, se você sentir um arrepio, o livro de mormon é verdadeiro. Olha lá, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, por quê? Porque receberam com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. 1 João 1, 4, 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles são de Deus. Porque muitos falsos profetas, têm saído pelo mundo. Mais à frente. Então os mormons se baseiam na sua própria verdade, em sua experiência subjetiva, em vez da autoridade das escrituras. Eles dizem assim, quem não tem sabedoria, com base em Tiago 1, 5, peça a Deus que dá a todos. Ou seja, pergunta para Deus, e se você for sincero, você vai sentir um ardor no peito, logo o livro de mormon é verdadeiro. Não é assim, você tem que ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mais à frente. Olha lá. Exorto a perguntar-lhes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas são verdadeiras. Está lá no livro de mormon, mormon, capítulo 10, verso 4. Então baseiam-se nisso. Mais à frente. Mais à frente. Afirmam lá com base em Tiago 1, 5, se alguém, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, mais à frente. Então, o mormonismo, a conclusão que a gente pode tirar nesta noite, que é uma fraude espiritual, vestido de quê? De um vocabulário cristão. Nega a autoridade final e única da Bíblia, negam a trindade, negam Jesus como o único Filho de Deus, negam a salvação, que é só pela graça, negam o castigo eterno dos que morrem sem Cristo, tudo isso negam o mormonismo. Mais à frente, pode pular, pode pular. Esse aí era um jogador do Flamengo, chamado Tita, ele era mormon, mais à frente. E aí todas as personalidades que são mormons. Tá vendo aqui, ó, Steve Martin, mormon. E aí vários outros, vários cantores, jogadores de basquete, enfim, pessoas famosas, tá? Tudo mormon, mais à frente. Mais à frente. Esse camarada aqui, ó, é um senador norte-americano, aquele lá é o dono da Azul, JetBlue. E ele foi missionário mormon aqui no Brasil. Volta lá, Israel, só um pouquinho. Tá vendo lá? A JetBlue é a companhia aérea Azul. Essa daí. E aí vários outros personalidades mormons. Mais à frente. Aí estou eu, fazendo o trabalho, na porta do templo mormon. Tá vendo aqui, eu distribuindo o folheto? Pode diminuir, Israel. Olha aí, evangelizando os missionários mormons. Pastor, o senhor nunca apanhou? Já ganhei chute, cuspiram, me empurraram, já fui para a delegacia, enfim. Esse homem mesmo, ele pegou o folheto, né? E aí ele leu o folheto. Quando ele leu o folheto, ele voltou. Falou, você não tem vergonha na cara, não? Rasgou o folheto e jogou em mim. Esse senhor. Isso aí foi lá em Recife. Mais à frente. Esse outro aqui foi em Porto Alegre. E aí, lá em Lima, no Peru. Quando a gente entrega o folheto na porta do templo mormon, a última vez, eles já sabiam que eu estaria ali. Aí, eles recolheram num balde de lixo enorme. Eles recolheram. Aí, o que eu fiz? Fui lá para a saída dos carros e entregar o folheto. À noite. Ficamos das oito da manhã às oito da noite, evangelizando os mormons. Mais à frente. Isso aqui foi lá em Campina Grande, Lima, no Peru. Isso aqui foi lá em Recife. Isso aqui é em Porto Alegre. Eles até serviram refrigerante, serviram salgadinho. Aí, a gente coloca essa placa, que é do grupo de ex-mormons. É cristão o mormonismo? Aí, eles pegaram a placa, jogaram no terreno baldio. Aí, chamaram a polícia. Aí, quando a polícia veio, expliquei a situação para eles. Os policiais falaram, pode mandar buscar a placa. Aí, aqueles estão tirando a placa e a gente colocou de volta. Mais à frente. Eu vou sempre no McDonald's. Na quarta-feira é o dia dos mormons. Folga deles. Então, eu vou lá almoçar com eles. Não gosto de lanche. O pessoal sabe que eu não sou muito fanático dessas lanchonetes aí. Aqui lá em Recife. Aqui, então, eles, lá em Porto Alegre, chamaram a polícia. Está vendo aqui? Eu conversando com os policiais aí. Mais à frente. Olha lá. Eu vou daquele jeito ali, para eles pegarem o folheto. Aqui na casa onde a gente morava, lá na Santa Cruz. Recebia mormon na minha casa. Como eu continuo recebendo. Mais à frente. Aqui é em El Salvador, San Salvador. Lá em Campina Grande. Esse rapaz era bispo da igreja mormon. Graças a Deus, abandonou o mormonismo. Mais à frente. Eu estava indo para uma cidade, chamada Pombal. Ia para um programa de rádio. Aí o irmão me levou, eu vi os missionários. Eu falei, para, para, para. Ele parou o carro. Estamos evangelizando aí os missionários. Mais à frente. Olha aí, evangelizando e orando por eles. Mais à frente. Eu estava pregando nessa igreja. Uma igreja metade dessa daqui. Aí, de repente, eu vi os mormons passando na rua. Eu corri com tudo. E aí, falei para eles. Convidei eles. Eles estão aí, ó. Assistindo o culto. Está vendo? Eu pregando. E os missionários ali. Mais à frente. Olha aí, os missionários mormons aí na igreja. É uma igreja batista. E esse pastor. Quando ele ficou, viu no meu Facebook, né. Fotos com o Bolsonaro. Ele disse assim. Eu não sabia que você era bolsonarista. Se eu soubesse, você não teria pregado na minha igreja. Esse pastor aí, ó. Ele está lá. Olha lá. Ele disse. Você nunca mais prega na minha igreja. Mais à frente. Mais à frente. Aqui, lá na Filadélfia. Na Filadélfia. Na Rosária. Na Batista da Rosária. Então, eu ficava ali na porta convidando o pessoal para entrar. O pessoal não gosta que eu fique muito lá fora, não, né. Mas eu gosto de chamar o povo para entrar na igreja. Aí, esses missionários. Estavam passando. Convidei eles. Eles vieram. E até depois eu dei a oportunidade para eles contarem o testemunho deles. E a gente refutou eles, claro. Mais à frente. Mas assistiram o culto. Enfim. Isto é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Muito cuidado. Porque esta igreja não é uma igreja cristã. Apesar de ter este nome. Igreja de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com ele. Tá bom? Estou à sua inteira disposição. Quer saber mais sobre o mormonismo? Entre em contato comigo. Você é mormon? Quer debater comigo? Com o maior prazer. Quer vir aqui na igreja? É bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo.